Você morre pra mim, me deixou tão afim Eu tô sabendo, me leve a lei Gostou você entrar na vida pra ficar Tudo bem, tudo bem Não quero mais cuidar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo nós dois Já sei que não tem jeito de fazer Você me pegou a balança Abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Você morre, bebê, me deixa tão afim Eu tô sabendo, me leve a lei Gostou você entrar na vida pra ficar Tudo bem, tudo bem Não quero mais cuidar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo nós dois Já sei que não tem jeito de fazer Você me pegou a balança Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Não quero mais cuidar de você Não quero mais cuidar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo nós dois Já sei que não tem jeito de fazer Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, sacudiu, balançou Coração dessa felicidade Abalou, abalou, isso sim é amor de verdade